Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje estamos focados numa temática sugerida por vocês no formulário sobre as pautas que vocês gostariam de ter aqui na nossa TPC. Hoje vamos tratar da temática da pessoa LGBT+, na escola, uma palestra muito importante desenvolvida pela professora Tatiana Ribeiro, nossa convidada especial de hoje. Fiquem comigo, nós teremos aí um trabalho muito interessante e muito pertinente à nossa dinâmica escolar. Obrigada pela presença de todos. Hoje a nossa TPC é mais focada nas cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, uma vez que hoje é feriado em Mauá. Mas todos os professores de Mauá se sintam convidados a participar também deste nosso trabalho de hoje. Fiquem comigo. Como eu disse, então, hoje a nossa TPC vai tratar sobre a pessoa LGBT+, na escola, e a professora Tatiana Ribeiro, que é a nossa convidada, ela vai desenvolver uma linha de raciocínio para que nós possamos conhecer, compreender, contextualizar quem é a pessoa LGBT+, quem é o nosso aluno LGBT+, como que nós devemos ter um olhar mais empático, mais compreensivo, mais humano para a pessoa LGBT+, que também é o nosso colega de trabalho, que também é o nosso colega de trabalho, é aquele aluno que está ali todos os dias conosco. Então, nós vamos entender melhor. LGBT o quê? Então, conceitação. Só existem X e X e X e X e Y? No meu tempo, isso não existia. Será, gente? Será LGBT no Brasil uma sentença de morte? Análise de dados. Ou seja, nós sabemos que os números de violência e de mortes entre a população LGBT+, no Brasil, é um número assustador. E nós vamos visualizar e refletir sobre esses números com a professora Tatiana. Também ela vai trazer dados sobre a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil e como que a gente pode reverter certos preconceitos, certas práticas em relação aos nossos alunos, aos nossos colegas de trabalho, que são equivocadas. Então, medidas públicas, como que a equipe gestora e o corpo docente podem atuar de uma maneira mais focada nessas políticas, nessas medidas públicas. Então, a gente vai ter um norte de por onde começar. E eu vou terminar a nossa TPC de hoje contextualizando a questão dos direitos humanos, da Constituição Federal, do nosso currículo paulista, onde nós vamos ter ali os direitos da pessoa humana. E também como que a gente pode trabalhar, aliado ao currículo, a temática sobre a igualdade, a equidade, os direitos humanos na escola. Eu passo a palavra agora para a nossa querida professora Tatiane, mas antes dela começar aí na sua excelente palestra, eu quero trazer o nosso cartão de visitas aqui da professora Tatiane Ribeiro. Ela é formada em ciências biológicas e é especialista em gestão ambiental pela Universidade Paulista, a UNIP. Ela já atua na educação há 11 anos, lecionando ciências e biologia na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Pires. É feminista interseccional e também atuou no Comades, Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de Ribeirão Pires. Ou seja, é uma professora extremamente gabaritada que vai somar muito aos nossos conhecimentos e que está nos brindando hoje com uma palestra excelente. Palestra esta, que inclusive, foi realizada também na TPC de Ciências Humanas em parceria com as PCNPs. Então, aqui fica o nosso muito obrigado, a professora Tatiane, que vai desenvolver agora a temática. E, no final, eu retorno para a gente fazer uma contextualização em relação à legislação. Passo a palavra para a professora Tatiane. Olá, pessoal. Sou a professora Tatiane, leciono Ciências e Biologia na Rede Pública de Ensino. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pessoa LGBT+, na escola. Eu inseri aí na capa da nossa apresentação a expressão LGBT+, mas vocês, com certeza, já viram essa sigla de uma forma, ou de várias formas diferentes. Então, apenas LGBT, LGBTQ, LGBTIA, LGBTPQIA. Enfim, são várias formas de ferir a comunidade LGBT, a comunidade LGBT+. Antigamente, o termo que a gente utilizava para designar as pessoas não heterossexuais, não cisgênero, era GLS. E esse termo foi substituído pela sigla LGBT em primeiro lugar porque GLS era uma sigla excludente. Ela levava as pessoas a presumirem que quem não era heterossexual automaticamente e obrigatoriamente só poderia ser uma pessoa homossexual, um gay ou uma lésbica. Houve também a exclusão do S, da sigla, dos simpatizantes, uma questão de local de fala, reivindicado por muitas pessoas. Ou seja, deixar o movimento para quem vivencia as opressões sofridas por pessoas LGBT. Eu, particularmente, gosto de utilizar a sigla LGBT+, porque esse mais engloba toda a diversidade de pessoas que não se encaixam dentro da DAD e da cisgeneridade. Mas é comum encontrar outras pessoas que utilizem também as letras Q, que se refere a queer, por exemplo, P, I, A e algumas outras letras que são um pouco menos comuns. A sigla LGBT chama a atenção para dois fatores principais, que são a orientação sexual e a identidade de gênero. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que não existe opção sexual. A sexualidade não é uma escolha. Em segundo lugar, também é importante que a gente compreenda que a orientação de uma pessoa muito dificilmente é estritamente sexual. Então, hoje, seria mais correto a gente se referir à orientação das pessoas como orientação afetivo-sexual. Por quê? As pessoas que não são heterossexuais também possuem atração afetiva, interesse afetivo por outras pessoas e não apenas uma atração sexual. Essa questão de falar-se em orientação sexual é parte do preconceito que existe dentro da sociedade e da hipersexualização de pessoas LGBT, levando-se a entender que a pessoa LGBT é uma pessoa orientada apenas para o sexo. Por isso, é importante a gente entender que uma orientação nunca é estritamente sexual, e sim afetivo-sexual. Então, dentro da comunidade, dentro do grupo LGBT, no que diz respeito à orientação sexual, não existem apenas as pessoas homossexuais. Muitas vezes a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, misturando pessoas travestis com homens gays, achando que todo mundo que não é heterossexual é gay, mas, na verdade, existe uma grande variedade de orientações e identidades fora da heterossexualidade e da transgeneridade. Dentro do espectro de orientações sexuais, além das pessoas heterossexuais, existem os homossexuais, pessoas bissexuais, ou seja, que sentem atração afetivo-sexual por dois gêneros. Existem as pessoas pansexuais e polissexuais, aquelas que sentem atração afetivo-sexual por mais de dois gêneros, ou por qualquer gênero. Existem as pessoas que são assexuais. E dentro do grupo de pessoas que são assexuais, existem aquelas que não necessariamente não sentem nenhum tipo de atração sexual. Existem aquelas, por exemplo, que sentem afetividade, por pessoas do mesmo gênero, mas não têm atração sexual. Existem aquelas que sentem afetividade por pessoas do gênero oposto, mas não atração sexual. E existem aquelas que são consideradas assexuais, mas que possuem atração sexual, que apresentam atração sexual em casos muito específicos, como no caso da existência de um relacionamento afetivo intenso. Então, o espectro das orientações sexuais, ele é bastante amplo. Quando a gente fala em lésbicas, gays e bissexuais, nós estamos fazendo um resumão da variedade de orientações sexuais. Existem muitas orientações que são pouco conhecidas, inclusive pelas pessoas LGBT. É muito comum a gente ouvir pessoas LGBT dizendo que não se identificam completamente com uma das orientações padrão. E, na verdade, não é necessário se identificar com uma dessas orientações, enfim, se colocar dentro de uma caixinha. A sexualidade pode, inclusive, ser fluída ao longo da vida. Algumas pessoas defendem que ela é fluída em qualquer pessoa, outras acreditam que não. No que diz respeito à identidade de gênero, existe também uma variedade, mas que, muitas vezes, a gente acaba se atendo apenas ao cisgênero e ao transgênero. E o que significam essas expressões? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no momento do nascimento de acordo com o seu sexo biológico. Então, uma mulher que nasceu do sexo biológico feminino e se identifica como mulher, ela é uma pessoa cisgênero. Uma mulher que nasceu com o sexo biológico masculino e se identifica como mulher, ela é uma mulher transgênero. Hoje, a gente evita fazer essa separação. Ah, ela é uma mulher cis, ela é uma mulher trans. Não é necessário dizer isso porque não é uma informação relevante a respeito da pessoa. Basta dizer que é uma mulher, basta dizer que é um homem. Porém, existem pessoas que fogem também dessa binaridade do cisgênero e transgênero, do identificar-se completamente como um homem, de acordo com os padrões estrangeiros, da sociedade, ou se identificar completamente como uma mulher, também de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. Padrões comportamentais, padrões de aparência, de interesses. Algumas pessoas não têm essa identificação exclusiva com o gênero masculino nem com o gênero feminino. Algumas delas são a gênero, ou seja, elas não se identificam com o gênero nenhum. Elas não têm algo marcante na identidade delas que tenda para o lado feminino. Algumas pessoas têm uma identidade fluída. São as pessoas que a gente chama de gênero fluído. em alguns momentos da vida delas, elas se identificam como um homem, em alguns momentos elas se identificam como mulher, e pode haver também a questão de, em alguns momentos, elas não se identificarem com nenhum gênero, ou com ambos os gêneros, ou com gêneros que fogem do padrão masculino e feminino. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar de uma questão que se tornou um pouco polêmica, que é a questão da não-binariedade. Pessoas não-binárias ou não-binares que solicitam o uso da linguagem neutra. Eu não vou me aprofundar nessa questão da linguagem neutra, mas muitas pessoas falam sobre o assunto nas redes sociais e não compreendem o porquê algumas pessoas solicitam que seja utilizada um tipo de linguagem que não denote um sexo feminino ou masculino. Qual é a lógica dessa linguagem, de acordo com as pessoas que solicitam que ela seja utilizada? Se elas não são nem homem e nem mulher, não cabe tratá-las como homem ou como mulher. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que, apesar de não ter adotado para essa apresentação uma linguagem neutra, geralmente terminada com a letra E, nós vamos evitar palavras ou no masculino ou no feminino como aluno e aluna. Então, a gente fica com estudante. Subentende-se que estudante pode ser tanto um menino quanto uma menina ou qualquer pessoa que não se encaixe aí nessa classificação binária. A expressão de gênero de uma pessoa nem sempre diz respeito à sua identidade de gênero. A identidade de gênero é algo que diz respeito não apenas à forma como uma pessoa se veste, mas como ela se enxerga. Então, independente dela utilizar roupas extremamente femininas ou não, roupas consideradas masculinas ou não, a forma como ela expressa o gênero dela, a forma como ela se coloca e como ela se veste, por exemplo, não necessariamente está atrelada à sua identidade de gênero. Então, não necessariamente uma pessoa que nasceu do sexo biológico feminino e que utilize roupas que são vendidas como roupas masculinas é uma pessoa transgênero. Não necessariamente essa pessoa é um homem trans. Ela pode ser uma mulher cisgênero lésbica. Então, essa é uma confusão muito comum. Muitas pessoas não compreendem essa diferença entre a identidade de gênero e a expressão de gênero. A identidade é uma coisa muito mais ampla, muito mais global. A expressão de gênero é algo mais pontual. Então, é a forma como eu me sinto à vontade para me vestir, o quanto eu quero evidenciar o meu sexo biológico. Nem todas as pessoas se sentem bem expressando o sexo biológico, o seu sexo de nascimento. Um outro equívoco que é muito comum e que a gente ouve com muita frequência é que só existem XX e XY. E a gente sempre ouve esse argumento quando a pessoa quer contestar a transgeneridade, quando ela quer contestar a não-binariedade, ou seja, quando ela quer contestar qualquer pessoa que fuja do padrão cisgênero. Só que nós, que somos da área das ciências da natureza, sabemos que essa informação não é verídica, que não existem apenas pessoas XX, que seria a fêmea, e XY, que seria o macho. Existem também as pessoas intersexo que hoje são abraçadas pela comunidade LGBT. Então, o I que a gente muitas vezes vê na sigla LGBTI, por exemplo, LGBTQIA, o I se refere a pessoas intersexo. E a palavra correta é apenas intersexo. A gente não vai utilizar mais a expressão hermafrodita. Essa expressão é considerada ofensiva. Então, a gente não deve tratar pessoas intersexo dessa forma por vários motivos. E um deles é justamente a característica da pessoa intersexo. Muitas pessoas acreditam que todo indivíduo intersexo apresenta ambiguidade genital. Ou seja, muitas pessoas acham que toda pessoa intersexo possui os dois órgãos genitais e que esses órgãos genitais são completamente formados e que eles são 100% funcionais e férteis. Quando nós sabemos que a realidade não é exatamente essa. Nem toda pessoa intersexo apresenta ambiguidade genital. Muitas apresentam apenas ambiguidade gonadal, ou seja, apresentam as gônadas e muitas vezes elas permanecem internas, não sendo possível identificar a intersexualidade do indivíduo sem algum exame um pouco mais profundo e existem também as pessoas intersexo que possuem apenas uma diferenciação cromossômica. Nem sempre ao nascimento é possível saber que uma criança é intersexual. Existem poucas informações consistentes a respeito da população mundial de pessoas intersexuais. Acredita-se que existam entre 0,1 e 1,7 por cento da população mundial intersexual, ou seja, que essa seria a porcentagem de pessoas no mundo que nascem intersexuais. Essa porcentagem de 0,1 a 1,7 por cento da população mundial que possui alguma característica intersexual corresponde de 7,7 a 130 milhões de pessoas. É muita gente no mundo para a gente achar que essas pessoas não existem ou que elas são uma exceção. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada 200 pessoas possui alguma característica intersexual, sendo que uma a cada 1.500 a 2.000 pessoas apresentam ambiguidade genital em algum nível. E isso não é uma novidade. Hoje as pessoas LGBT possuem muito mais voz, mas isso não significa que ser LGBT seja uma moda ou que seja uma invenção dos tempos atuais. Existem relatos históricos homossexualidade e de relações não monossexuais, o que a gente chama de monodissidente, ou seja, de pessoas que mantinham relações afetivas e sexuais com pessoas de mais de um gênero desde a antiguidade, inclusive na Grécia Antiga. E na antiguidade não havia uma uma conotação negativa para não heterossexualidade, isso era considerado natural. A homossexualidade passou a ser considerada antinatural a partir do século IV por Constantino. Então, quando Constantino se converteu, ele determinou que a homossexualidade era antinatural porque o sexo deveria ser praticado apenas com um intuito reprodutivo. E a partir daí é que as pessoas homossexuais começaram a ser perseguidas como pervertidas e até mesmo como criminosas. É claro que naquele período a população mundial era muito menor e as pessoas não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Então, qualquer um que dissesse que algo era errado era acreditado pelas pessoas. Aquela nova regra, aquela nova lei se espalhava até por conta do domínio religioso. Então, tudo aquilo que vinha de religiões acabava sendo imposto como uma verdade e ele tinha que ser cumprido. Um dos momentos da nossa história em que a perseguição a pessoas LGBT ficou mais evidente foi durante o nazismo em que pessoas LGBT assim como outras minorias passaram a ser perseguidas presas elas serviam como cobaias nos campos de concentração então homens gays recebiam grandes quantidades de hormônios masculinos para ver se eles se tornavam heterossexuais eles eram obrigados a manter relações com garotas de programa com prostitutas como forma de punição pela homossexualidade deles então eles sofriam tortura o uniforme deles era marcado de modo que todos soubessem que eles eram homossexuais eles sofriam evidentemente por parte dos homens heterossexuais por parte dos soldados violência sexual a castração química e a tortura que eles sofriam acabava na maioria das vezes culminando em sua morte um dos grandes casos de castração química um dos casos mais conhecidos de castração química de uma pessoa LGBT de um homem homossexual é o caso do Alan Turing sofreu castração química e acabou em 1954 cometendo suicídio e isso mostra o quanto não importa quais sejam os atributos de uma pessoa LGBT na nossa sociedade então Alan Turing foi uma pessoa de grande contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade do desenvolvimento científico e tecnológico e ainda assim depois que ele foi usado depois que todo conhecimento dele foi usado ele foi preso sofreu castração química e tortura física tortura sexual e moral até que ele cometesse suicídio o cenário da população LGBT no mundo começou a sofrer mudanças a partir do final da década de 60 a partir de um evento conhecido como rebelião de Stonewall que aconteceu em Nova York em 1969 naquele período nos Estados Unidos era muito comum que a polícia invadisse locais que eram abertos a pessoas LGBTs esses lugares eram raros porque pessoas LGBTs e outras minorias não eram aceitas na maioria dos estabelecimentos públicos e havia alguns poucos bares que recebiam pessoas LGBTs inclusive travestis e esses bares sofriam constantemente com ataques da polícia e as pessoas LGBT acabavam sendo presas até que em 1969 as pessoas que estavam na Stonewall Inn se rebelaram contra os abusos da polícia e essa rebelião durou alguns dias e a partir daí é que começaram a ser organizados nos Estados Unidos alguns movimentos de luta LGBT nesse período já existia um movimento muito intenso nos Estados Unidos que era o movimento negro e só a partir daí do final da década de 60 é que surgiu o movimento LGBT nos Estados Unidos e a primeira parada do orgulho LGBT dirigido por pessoas trans principalmente mulheres trans e travestis ocorreu no ano de 1970 então foi quando as pessoas LGBT começaram a ter alguma voz começaram a lutar coletivamente pelos seus direitos e aí chega 1980 1981 cobre-se a AIDS e até hoje a gente não tem uma certeza absoluta de qual tenha sido a origem da AIDS porém assim que a doença surgiu devido ao fato das primeiras pessoas que apresentaram o vírus do HIV serem homens homossexuais a doença passou a ser chamada de a peste gay e por mais que hoje a gente saiba que não existe grupo de risco para contração do HIV e sim comportamento de risco muitas pessoas ainda enxergam a AIDS como uma doença exclusiva de pessoas LGBT em especial de homens gays e de travestis de mulheres trans a criminalização e a patologização das diferentes orientações sexuais identidades de gênero ainda são muito presentes na nossa sociedade a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença ela saiu da classificação internacional de doenças apenas em 1990 e a OMS só retirou a transgeneridade da classificação de doenças ou seja deixou de considerar a transgeneridade como um transtorno mental que era classificado era chamado de disforia de gênero ano passado ou seja isso é muito recente no Brasil proibido pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde que homens gays que homens homossexuais doassem sangue essa medida foi derrubada apenas em maio desse ano pelo STF ou seja são batalhas ainda necessárias são preconceitos impostos até mesmo por órgãos públicos por instituições de saúde ou seja onde a pessoa LGBT deveria ser compreendida e acolhida ela não é ser LGBT no Brasil é uma situação de risco não importa onde você mora e não importa qual seja sua conduta apesar de a homossexualidade e a transgeneridade não serem consideradas crimes no Brasil diferente de outros lugares no mundo o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo em especial homens homossexuais e travestis e por coincidência ou não o Brasil também é o país que apresenta maior incidência de crimes de transfobia ou seja de crimes contra pessoas trans e travestis sendo que ao mesmo tempo também é o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas trans e travestis eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um mapa é o país de 2019 que mostra quais são os países no mundo em que a homossexualidade ou qualquer orientação que fuja a heterossexualidade é considerada crime e como vocês podem ver em muitos países a homossexualidade gera prisão inclusive prisão perpétua então são esses países que aparecem em rosa e os países em vermelho punem a homossexualidade com a pena de morte são 11 países no mundo que ainda punem a homossexualidade com a pena de morte e em tantos outros existe uma criminalização da homossexualidade na América a gente falando a gente tem uma condição um pouco melhor onde há algum nível de proteção a pessoa LGBT a proteção no Brasil em termos legais ela é ampliada porém a gente sabe que na prática essa proteção muitas vezes não existe porque para adquirir a proteção legal é necessário que você recorra a órgãos policiais que você recorra à justiça e muitas vezes as pessoas que atuam em nome da segurança pública que atuam em nome da lei também são LGBT fóbicas e elas acabam muitas vezes dificultando o acesso da pessoa LGBT a justiça muitas vezes acabam dificultando o registro de uma violência que a pessoa LGBT pode ter sofrido esse gráfico que eu estou compartilhando com vocês foi produzido pelo grupo gay da Bahia que é a maior organização civil LGBT do Brasil todos os anos eles produzem relatórios sobre a violência sofrida por pessoas LGBT no nosso país e a gente pode ver que entre os casos registrados nós tivemos desde o ano 2000 mais de 4.800 mortes violentas registradas de pessoas LGBT esse relatório do GGB não inclui pessoas LGBT que morreram por exemplo de doenças do coração ou que morreram de qualquer doença aleatória ou por idade ou por acidente enfim esse relatório inclui apenas mortes provocadas ou suicídio então o ano de maior incidência de mortes violentas registradas entre pessoas LGBT foi 2017 foram registradas 445 mortes e como a gente pode ver no mapa do Brasil também produzido pelo GGB o estado mais violento para pessoas LGBT o estado menos seguro para pessoas LGBT é o estado de São Paulo que é de longe o estado onde ocorrem mais casos de crime contra pessoas LGBT a gente pode perceber no entanto que a região do país em que mais morrem pessoas LGBT por violência é o nordeste cerca de 35% das mortes violentas de pessoas LGBT no ano passado ocorreram no nordeste porém o sudeste não fica muito atrás com quase 30% das ocorrências de crimes aí abaixo a gente tem uma tabela com uma informação que é interessante essa tabela aponta é que das pessoas que sofreram morte e violência no ano passado 92% eram homens gays e 27% eram travestis e 8,8% pessoas transexuais essas taxas segundo o grupo gay da Bahia podem variar pelo fato de que muitas mulheres trans ou travestis no momento do registro da ocorrência são tratadas como homens gays então muitas vezes é negado a travesti e a mulher trans o direito a sua identidade feminina nesse slide a gente consegue ver algumas outras características a respeito das mortes violentas no Brasil mais de 80% das mortes violentas de pessoas LGBT são provocadas por homicídio sendo que 30% desses homicídios são cometidos por arma branca se a gente observar essa tabela de causa morte de artefato utilizado na verdade para cometer se o crime nós percebemos que existem ações cruéis requinte de crueldade como estrangulamento asfixia pauladas enforcamento pedradas carbonização existem alguns casos nos últimos anos que se tornaram bastante notáveis como o do menino Itaberli que foi assassinado pela própria mãe e da Dandara que é um caso que não teve tanta notoriedade no Brasil quanto teve no exterior hoje Dandara é homenageada em outros países inclusive nos Estados Unidos mas parece que o caso dela gerou mais comoção fora do país do que dentro do Brasil tanto é que levou-se algum tempo para que o próprio brasileiro tivesse tomado a ciência da tortura e do assassinato da Dandara se vocês procurarem no Google vocês encontram informações a respeito do caso dela o vídeo da tortura e assassinato dela foi muito compartilhado nas redes sociais então a gente tem um problema moral muito sério das pessoas exporem a violência contra quem quer que seja e não seria diferente em relação às pessoas LGBT de todas as pessoas LGBT que foram assassinadas no ano passado 11% eram profissionais do sexo e isso diz muito sobre a marginalização principalmente da mulher trans e da travesti e essa marginalização essa falta de acesso ao emprego formal estão associados principalmente a vivência escolar de mulheres trans e travestis não exclusivamente mas principalmente e a gente tem aqui um dado preocupante de que 24 das 329 pessoas LGBT assassinadas ou que cometeram suicídio ano passado eram professores nós sabemos hoje que muitos professores encaram perseguição por parte de alunos muitas vezes por parte de pais por serem pessoas LGBT em 24 casos tenha sido por homicídio ou suicídio essa perseguição culminou na morte desses professores e por que que eu estou falando sobre tudo isso por que que eu apresentei esses dados para vocês que nós que estamos em sala de aula somos um fator decisivo para uma estruturação emocional da pessoa LGBT a forma como o professor lida com um aluno LGBT seja um adolescente seja uma criança pode ser determinante para a continuidade do seu estudo é a maneira como o professor e a escola acolhem o aluno acolhem o estudante e vai dizer se esse estudante vai concluir o seu ensino médio por exemplo é muito comum entre pessoas LGBT entre estudantes LGBTs haver uma evasão escolar um abandono dos estudos por conta não apenas do bullying dos crimes LGBTfóbicos cometidos por outros estudantes mas também pela falta de acolhimento e de posicionamento por parte da equipe escolar quando um professor não se posiciona ele está gerando um distanciamento entre ele e o aluno LGBT e esse distanciamento pode ser o distanciamento ou proximidade entre a pessoa LGBT e os seus professores é crucial para essa pessoa é decisivo em relação ao seu futuro muitos adolescentes LGBT não podem confiar em falar sobre a sua sexualidade ou sobre a sua identidade de gênero com seus pais eles não têm essa abertura em casa eles possuem pais extremamente homofóbicos transfóbicos e eles sabem que não vão encontrar acolhimento em casa então o único lugar em que eles esperam muitas vezes ser acolhidos é dentro da escola uma pessoa LGBT que não recebe um acolhimento além de desenvolver transtornos mentais em especial transtorno depressivo e ansiedade acaba perdendo interesse pelo estudo e chegando a outros extremos não apenas a evasão escolar mas acaba muitas vezes chegando a outros extremos como a automutilação e o suicídio uma vez uma professora me disse durante uma palestra que só os alunos LGBT dela eram agressivos e que só eles falavam palavrão e brigavam com ela isso me levou uma reflexão do porquê que muitas vezes o nosso aluno LGBT tem um comportamento agressivo ou tem um comportamento chamativo isso não está necessariamente associado a sua condição sexual ou a sua identidade a sua condição de gênero muitas vezes é a forma que o aluno tem de dizer que algo não está correto com ele de que algo não está bem dentro dele isso não quer dizer que ele não esteja bem com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero mas que ele não está bem com a forma como ele é tratado e o adolescente é assim quando ele percebe que ele não não é compreendido ele tende a ter um comportamento que muitas vezes é inadequado mas de maneira alguma esse comportamento é intencional quando a gente fala que o adolescente quer chamar a atenção ele realmente quer mas ele quer chamar atenção para algo que esteja acontecendo para a insatisfação dele muitas vezes com a forma como ele é tratado para a negação das pessoas em relação ao gênero dele uma das pesquisas que eu utilizei para montar esses slides para vocês para que a gente pudesse ter essa conversa é a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil que foi feita em 2016 essa pesquisa atuou junto a estudantes para levantar algumas das experiências de adolescentes LGBT no ambiente escolar e o que eles perceberam a partir dessa pesquisa essa pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira de Lésbicas Gays Travestis e Transsexuais que é a ABGLT em parceria com a Universidade Federal do Paraná e os pesquisadores perceberam que a grande porcentagem dos alunos LGBT tem uma sensação constante de insegurança dentro do ambiente escolar e essa sensação de insegurança vem sempre a partir de comentários pejorativos que são proferidos por colegas e muitas vezes por trabalhadores da educação e por episódios de violência seja essa uma violência emocional violência patrimonial ou até mesmo o extremo da violência física a maioria dos alunos que foram entrevistados alegou que a medida que a escola toma em relação a essa sensação de insegurança em relação a LGBT fobia não foram o suficiente ou não foram satisfatórias e daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico para vocês onde a gente consegue ver melhor onde a gente consegue visualizar melhor essa porcentagem de satisfação dos alunos em relação às medidas tomadas pela escola através dessa pesquisa chegou-se a conclusão também de que os estudantes que sofriam algum episódio de LGBT de LGBTfobia dentro da escola tinham muito mais chances de faltar às aulas ainda nessa pesquisa 60% dos adolescentes responderam que se sentem inseguros no ambiente escolar principalmente por conta da sua orientação sexual e também por conta da forma como esses alunos expressam o seu gênero lembrando que a expressão de gênero não necessariamente está relacionada à identidade ou seja uma pessoa que nasce do sexo biológico feminino mas que tem uma expressão de gênero masculina pode simplesmente ser uma mulher lésbica neste outro gráfico a gente consegue perceber que a grande maioria dos estudantes já ouviram com alguma frequência comentários homofóbicos comentários LGBTfóbicos dentro do ambiente escolar e preconceituosos ou em relação a sua orientação sexual ou em relação a sua identidade de gênero então a gente vê no gráfico por exemplo que cerca de 90% dos alunos já ouviram comentários preconceituosos comentários pejorativos a respeito de pessoas trans e aí no gráfico o autor menciona uma palavra que é muito comum a gente ouvir que é traveco a gente tem outras palavras aí como viado sapatão por exemplo são palavras ditas com cunho pejorativo é comum que a gente ouça pessoas LGBT se chamando entre si se chamando entre os amigos de viado porém a pessoa que possui um preconceito dentro de si ela vai utilizar essa palavra apenas com um cunho pejorativo outra constatação importante e preocupante que a gente tem aqui é a frequência com que os professores ou demais trabalhadores da instituição de ensino se manifestam em relação se manifestam diante de condutas LGBT fóbicas então a gente vê aí que em mais de 50% dos casos os profissionais da educação não se manifestam e muitas vezes os comentários também são feitos pelos próprios profissionais de educação muitas vezes não são feitos pelos educadores ou demais funcionários porém são feitos na frente dessas pessoas são feitos na frente dos adultos no terceiro gráfico a gente consegue perceber por exemplo que as intervenções contra LGBT fobia na maioria das vezes são feitas por alunos por outros alunos e não pelos profissionais da educação então falta muitas vezes o posicionamento do profissional da educação e como eu havia comentado com vocês na maioria das vezes os alunos acreditam que as medidas que são tomadas pela equipe pedagógica pela equipe gestora não são funcionais não são eficazes então a primeira medida que deveria ser tomada é a inserção de dados curricular de cursos de graduação de formação de professores de conteúdos voltados ao respeito à diversidade não apenas a diversidade sexual mas também a diversidade de cor a diversidade abrangendo classes sociais pessoas deficientes povos indígenas e demais pessoas que de alguma forma e por algum motivo são segregadas na nossa sociedade é importante que os órgãos públicos também promovam a formação continuada para profissionais de educação todos nós nos atualizamos dentro da área que nós lecionamos nós que nos formamos em ciências biológicas por exemplo não vamos passar a nossa vida inteira ensinando aquilo que nós aprendemos na graduação da forma como nós aprendemos nós estamos constantemente nos atualizando então é importante que essa atualização que as formações continuadas também abranjam questões sociais como as questões de gênero e sexualidade outra medida importante também é a elaboração disponibilização e utilização de materiais pedagógicos voltados tanto para professores quanto para alunos lembrando que esses materiais precisam ter base científica e também a partir da vivência de pessoas LGBT é necessário que se criem também canais de denúncia de discriminação ou violência LGBTfóbica e que se criem leis mais consistentes para a punição da violência LGBTfóbica também é importante por parte das instituições públicas destinar recursos financeiros para pesquisas sobre a comunidade LGBT a gente não lida com uma parcela da população sem que a gente conheça essa parcela sem que a gente conheça as suas condições a sua realidade e as suas necessidades e também é necessário que haja campanhas principalmente nos meios de comunicação e redes sociais conscientizando as pessoas informando as pessoas a respeito do que é a orientação sexual quais são as diferentes orientações sexuais explicando o básico que a sexualidade de uma pessoa não está relacionada ao seu caráter a sua competência ou a sua inteligência dentro do ambiente escolar em primeiro lugar é necessário que os professores e demais trabalhadores da educação busquem informações essas informações hoje estão disponíveis elas nós temos fácil acesso a informação existem muitas fontes confiáveis em que o professor e qualquer outro profissional da educação pode se informar melhor e também é importante ouvir pessoas LGBT se eu quero ser uma pessoa favorável à população LGBT se eu quero demonstrar o meu apoio a pessoas LGBT mais em primeiro lugar eu preciso ouvi-las ainda no ambiente escolar é importante que a equipe pedagógica promova projetos voltados às questões de gênero e sexualidade a gente só quebra um tabu com o adolescente quando a gente fala sobre o assunto é importante falar sobre o assunto muitas vezes o assunto não é falado em casa muitos pais não querem falar a respeito porque acreditam que estão incentivando os filhos a adotarem uma nova postura quando a gente sabe que nem a orientação sexual nem a identidade de gênero são escolhas são fatores influenciáveis as pessoas são o que são também é importante a gente abolir expressões LGBT fóbicas do nosso vocabulário é necessário que a gente se abstenha de julgamentos e imposições referentes à orientação sexual a identidade e a expressão de gênero não só do nosso estudante mas também de qualquer outra pessoa inclusive a respeito de pessoas públicas então a gente deve sempre evitar os julgamentos e comentários negativos a respeito de pessoas LGBT evidenciando a sua homossexualidade ou a sua identidade de gênero ah então eu tenho que gostar de todos os LGBT mais não ah eu não posso criticar uma pessoa LGBT pode mas para isso você não precisa evidenciar qual é a orientação sexual dessa pessoa você não precisa evidenciar qual é a identidade de gênero dessa pessoa é importante evitar falar exemplo sobre a expressão de gênero das pessoas então questionar o porquê um menino homossexual é dito afeminado porque ele não tem um comportamento dito masculino ah esses questionamentos essas afirmações são agressivas também é importante que a gente não exponha a orientação sexual ou a identidade de gênero do estudante diante dos colegas e nem mesmo diante da família cabe ao educador expor essa questão para a família a criança e o adolescente tem o direito de encontrar o melhor momento para falar sobre o assunto com a sua família de repente no intuito de ajudar o professor pode acabar gerando uma situação muito complexa dentro do ambiente familiar do estudante uma situação até mesmo de rejeição por parte da família então é importante que a gente preserve a individualidade e a privacidade desse estudante na grande maioria dos casos os estudantes falam conversam entre si sobre orientação sexual e identidade de gênero mas tem medo de falar a respeito com o professor em outros casos eles não falam a respeito com a família para finalizar eu queria deixar essas duas sugestões de leitura para vocês que eu mencionei aqui nessa apresentação bom pessoal por hoje é isso eu espero que esse nosso momento que essa nossa conversa tenha sido útil para vocês que ela tenha aberto novos horizontes para vocês e que ela possa gerar uma reflexão do nosso posicionamento enquanto seres humanos enquanto membros da sociedade e enquanto educadores em relação à diversidade sexual e de gênero agradeço agradeço vocês pela atenção e até mais mais uma vez obrigada professora Tatiane pela excelente palestra foi extremamente enriquecedor vocês perceberam que através de dados científicos dados históricos nós podemos ter uma visão realmente do que é ser LGBT mais o que isso significa as questões de gênero de sexualidade as suas diferenças e para pensar na multiplicidade da existência humana então isso é muito importante nós lidamos com esse cenário de diversidade todos os dias da nossa vida e na escola principalmente lidamos com crianças com adolescentes e o conhecimento ele é extremamente importante balizado em bibliografia científica saindo do senso comum pensando realmente com um olhar de empatia de compreensão e principalmente uma visão pautada não só na ciência mas também na questão das competências socioemocionais e na legislação e é justamente sobre a legislação que eu vou falar um pouquinho agora vou trazer aqui o nosso PPT novamente como eu disse para vocês é muito importante que a gente dentro de todas as áreas do conhecimento mas principalmente das ciências humanas a gente faça essa discussão sobre a pessoa LGBT para que nós possamos mostrar para os nossos alunos que ser diferente faz parte do ser humano que nós temos que respeitar toda a diversidade de existências e que nós temos que pautar esse respeito não só também na questão da empatia mas também estarmos atentos que esse respeito à diversidade ele está ali registrado na letra da lei então se a gente parar um pouquinho para pensar em 1948 quando é assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos os artigos 2 o 3 o 5 e o 7 eles trazem ali de uma maneira bem enfática a questão da diversidade do respeito a essa diversidade de assegurar direitos à existência plural e que ninguém deveria ser tratado de maneira desrespeitosa ou preconceituosa vamos retomar esses artigos o artigo segundo ele fala toda pessoa tem a capacidade para gozar dos direitos e liberdades estabelecidos nesta declaração sem distinção de qualquer espécie então a gente veio trabalhando aí durante os últimos meses né a questão do erer nós falamos muito sobre a questão do preconceito racial mas nós temos também que tratar a questão do preconceito de gênero então né não só o preconceito de gênero mas o preconceito sexual né então nós temos ali é subsídios legais para fazer esse trabalho também com o nosso aluno para balizar o nosso trabalho dentro da escola então sem distinção de qualquer espécie seja ela de raça cor sexo língua opinião que é algo que a gente também tem tido aí vários embates né às vezes bastante acirrado principalmente nas redes sociais ou de outra natureza origem nacional social riqueza nascimento ou qualquer outra condição então a declaração universal dos direitos humanos ela coloca enfaticamente que nós não devemos aceitar nenhum tipo de distinção de qualquer espécie porque todas essas distinções elas levam a preconceitos elas levam a impedir que as pessoas tenham direito né a igualdade a justiça a condições de vida dignas o artigo segundo ele fala toda pessoa tem direito a vida a liberdade e a segurança pessoal e nós vimos aí nos dados que a professora Tatiane trouxe quão frágil e quão vulnerável está a população LGBT que mais em frente né a todo cenário de violência e de discriminação que vai colocar em risco a sua vida o seu direito de existir o artigo quinto ele fala ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel desumano ou degradante e quantas vezes nós vemos né a população a pessoa LGBT mais né sendo tratada de maneira desigual né degradante seja nos espaços públicos nas redes sociais no ambiente de trabalho na escola então a gente tem realmente que lutar para superar né esse esse preconceito né essa questão de discriminação através de conhecimento o artigo sétimo todos são iguais perante a lei e tem direito sem qualquer distinção a igual proteção da lei então nós temos que lutar para que isso realmente aconteça que não fique apenas no papel né gente porque quando a gente fala de igualdade é igualdade em direitos e deveres mas muitas vezes os direitos não são assegurados a população a pessoa LGBT né então todos tem direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole né a presente declaração ou seja declaração dos direitos humanos e isso vai ficar também conectado com a constituição federal vamos ver no artigo quinto da constituição federal a nossa constituição de 1988 a nossa sétima carta constitucional né a constituição é cidadã ela traz ali uma conexão forte né com a declaração dos direitos humanos então no artigo quinto lá está todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza vejam a conexão com a declaração bem nítida aqui garantindo seus brasileiros e residentes no país a inviabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade nos termos seguintes e aí a gente vê né que a constituição brasileira no artigo quinto ela ali traz um resumo de como devem ser garantidos os direitos que são fundamentais a todos os brasileiros e esses direitos eles são imprescindíveis para que se alcance os seus objetivos maiores né da constituição que estão no artigo terceiro no artigo terceiro ele fala constituem objetivos fundamentais da república federativa do Brasil então nós temos ali quatro parágrafos né que vão estar ali trazendo para a gente quais seriam os direitos né aquilo que se almeja na constituição então primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária segundo garantir o desenvolvimento nacional terceiro erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e olhem bem aqui o quarto parágrafo né promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação é bem clara a conexão entre o artigo quinto e o quarto parágrafo do artigo terceiro e a gente só consegue realmente falar em igualdade e falar em erradicar a pobreza e a marginalização se nós conseguimos realmente promover né essa igualdade essa equidade e isso se dá através do que? Através de educação através de elaboração de políticas públicas através das nossas ações também individuais e como professor como que a gente pode trazer isso para a realidade da escola quando a gente fala do currículo paulista né e as competências específicas da nossa área aqui eu peguei apenas o ensino fundamental porque a gente vai estar trabalhando mais a fundo aí nos próximos nos próximos meses né o novo ensino o novo currículo do ensino médio mas aqui só para a gente ter uma ideia só a competência geral 1 e a 4 já resumem essa ideia de promover a igualdade de se combater os preconceitos de qualquer espécie e nós temos ali dentro das habilidades dentro dos objetos de conhecimento da nossa área vários vários conteúdos né várias oportunidades para que nós possamos ali desenvolver essas competências então a primeira competência é compreender a si e ao outro como identidades diferentes como a gente disse o ser diferente não é um problema o problema é você fazer a distinção entre as pessoas e não assegurar que essas pessoas tenham igualdade de direitos e deveres né e isso faz com que a partir do momento que a gente faz essa compreensão de si e do outro nós vamos exercitar né o respeito à diferença pensar em uma sociedade plural que promove os direitos humanos então vocês percebam que está tudo conectado e nós vamos trazer essa questão da sociedade plural e da promoção dos direitos humanos sempre através das nossas habilidades através dos nossos objetos de conhecimento de uma maneira cada vez mais real mais prática para o nosso aluno dentro da escola né quarta competência interpretar e expressar sentimentos então vocês percebam que aqui também está conectado né com as competências socioemocionais crenças e dúvidas em relação a si mesmo e aos outros então olha interpretar e expressar sentimentos crenças dúvidas em relação a si e com os outros então isso vai trazer né a questão das diferentes culturas ela vai trazer um instrumental para a gente ter ali da investigação das ciências humanas e isso vai gerar a promoção do acolhimento da valorização da diversidade dos nossos alunos né dos indivíduos como um todo dos grupos sociais distintos e vamos então valorizar saberes identidades culturas potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza eu creio que a expressão chave aqui é combater preconceitos e como que a gente combate preconceitos através de conhecimento então a escola é o espaço privilegiado para que a gente possa fazer esse estudo essa pesquisa a discussão né e a reflexão sobre a questão da igualdade dos direitos humanos e da multiplicidade de existências e falar com o nosso aluno que ser diferente é algo natural porque principalmente na adolescência a gente tem um conflito né dos nossos alunos ao mesmo tempo que eles querem pertencer a um grupo se sentirem incluídos tem a questão da singularidade né da sua individualidade enquanto pessoa então a gente tem que trabalhar bem isso porque é uma idade de muitas dúvidas de muitos conflitos internos mas que é importante que a gente trate tudo com naturalidade a base da ciência então nossa TPC de hoje ela teve como objetivo tá trazendo pra vocês essa reflexão né sobre a pessoa LGBT mais na escola como que a gente aborda o assunto como que a gente é desconstrói né algumas ideias equivocadas por quê porque muitas vezes como a professora Tati falou a gente quer ajudar mas não sabe como e acaba tendo uma postura inadequada então a gente tendo conhecimento que eu creio que essa palestra ela vai servir de incentivo pra que nós pesquisemos ainda mais sobre a temática pra que nós possamos aí quebrar os nossos próprios preconceitos e paradigmas termos uma compreensão cada vez mais científica e empática em relação a temática né da diversidade e que nós possamos trabalhar cada vez mais embasado em subsídios científicos legais pra que isso seja realmente aí uma forma de superar preconceitos e que a gente realmente possa construir né aulas cada vez mais democráticas cidadãs pra que realmente o nosso aluno se sinta acolhido e sinta ali a escola como um espaço pra ele expressar sua individualidade e exercer o seu protagonismo espero que vocês tenham gostado dessa sugestão que a gente trouxe aí de vocês né com a pauta e a palestra da professora Tati o link da lista de frequência mais uma vez só lembrando os professores de Ribeirão Pires né e Rio Grande da Serra ou seja os professores com sede na UE nesses dois municípios precisam estar ali preenchendo a lista de frequência os professores de Mauá como nós falamos é apenas um convite essa palestra eu acho que é muito construtiva mesmo que não puderem assistir agora em algum momento assistam porque ela foi assim uma palestra pensada com muito carinho pra atender a sugestão de pauta de vocês meu muito obrigada obrigada a todos que acompanharam até a nossa próxima TPC e o meu muito 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 obrigada a professora Tati e a equipe das PCNPs de Ciências da Natureza que me apresentaram a professora Tati e nos brindaram com essa palestra de hoje aqui eu vou finalizando até a nossa próxima TPC fiquem com Deus boa semana bom trabalho até a próxima tchau 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 tchau